Há um grupo que nasceu neste programa e que hoje fez uma pausa na sua digressão mundial para dar um abraço ao nosso convidado. Se o Vintém fez parte dos Desert, digam olá aos Covert! Covert! Estou a ver! Estou ao ver! Adoro aquela miúda! Quem é aquela miúda que baijas? Nunca a vi. Na minha vida. Ok. Bom, estão cá o patê e o pão. Por onde é que vocês têm andado? Ah, pá.. Portugal, mas já, tipo, temos que seguir Portugal. Porque Portugal é um país já demasiado pequeno para nós. Já fizemos tudo o que tínhamos a fazer aqui. Estás a ver? Como é que Portugal se tornou pequeno para vocês? Porque fomos dar um espetáculo ao Portugal dos Pequenitos. Pronto. Estás a ver? Portugal dos Pequeninos ficou logo ali, dominou a cena. Tipo, vou ao Porto, para quê? Está lá? Não preciso de ir ao... Faço lá a cena todo dia. Então agora vamos iniciar a nossa digressão mundial. Por onde? Por onde é que vai? Olha, vamos começar pelo Martim Menins. Porque o Martim Menins... E se estás a ver o Martim Menins, vou ao Martim Menins e ilumina logo aí tipo, seis, sete países africanos e asiáticos. Que há bué lá. E franceses também. E prostitutas. Não sei que país é que são as prostitutas. Mas eu canto para elas, se quiserem. E o pão está com um novo look. Já havia. Exatamente. Estive num retiro espiritual. No Tibete? Não, na Damaia. Damaia, mas é uma zona do Tibete. Os caras dizem... Tamahia... Tamahia... É uma zona do Tibete. Boa boa. Olha, mas nós estamos aqui porque nós temos um álbum novo de R.I.B. Em português é Ritmo e Azuis. E nós temos um álbum novo que é o Smiles in Meist's... All Souls, All Souls, All Souls. Ah, não é do David Fonseca, é isso? Não, não. Ah, isso é o Seasons Rise and Fall Us. Yes. All Souls, All Souls. E nós precisamos de ajuda para umas rimas porque temos um LP, o single, novo. Pá, que é uma cena cujo título é Quisestes-os, fizestes-os, aguentas-os. Toma. E que é o quê? Precisão de ajuda porquê? Ah pá, porque isto é a história... Vou-te contar só um bocadinho. Isto é a história de uma miúda que foi mãe muito nova, que foi mãe aos dois anos. E é chato uma miúda a ser mãe aos dois anos porque tem que mudar a fralda dela e a da filha. E isto é bué, é complicado e choram as duas. Portanto, é uma história de amor e nós precisamos de ajuda nas rimas. Pá, e é por isso que está aqui o mestre... Ah, então vamos buscar só um micro para o Vintém. E eu tenho que... Mas é o quê? Vintém. 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 Ajuda nas rimas. Vintém. Basicamente, é assim. Nós estamos com dificuldades em acabar os versos. E tens que nos ajudar, ok? Sente, sente, sente. Vamos tentar. Deixe começar. Olá, miúda. Tudo bem, miúda? Esta é aquela parte da música em que falamos. Porque não sabemos o que dizer. E miúda, fica sempre bem com esta voz. Quem tem vontade de cagar e não consegue. E em todas as palavras são bem. Todas as palavras, como... CUNO REIA Sinto a tua falta Na minha cama Logo pelo orvalho Mas não vales um... Trabalho! Bom, 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 muito bom Tenho aqui uma lista de compras Porque me fazem falta batatas Mas sobretudo sinto falta Dos teus melões O amor É uma estrada Uma vida parada Mas enquanto andas de coche A tua mãe gosta de... Do meu Porsche Erra E olha agora Quatro Três Dois E depois Um São números ao contrário Na tua família De gente feliz Há um tema Tabu O teu pai Gosta De Sargu Não, aqui era mesmo Vá no cu Fica bem assim, não fica? Não fica? Vá lá, vá lá 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 Vá lá